Eu sou Janaína Macedo, gerente de educação ambiental da SEMAS, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. Vim aqui falar com vocês sobre a educação ambiental, nossos projetos e ações. Inicialmente é importante salientar que Pernambuco tem hoje dois instrumentos fundamentais que orientam a educação ambiental. Além de outros, eu vou falar de dois. O primeiro deles é a Política de Educação Ambiental de Pernambuco, a Lei 16.688 de 2019. O segundo deles é o Programa de Educação Ambiental de Pernambuco. A partir desses instrumentos, nós traçamos o nosso planejamento, nossos projetos e nossas ações de maneira integrada, porque a Educação Ambiental da SEMAS trabalha juntamente com a Educação Ambiental da Agência Estadual do Meio Ambiente, a CPRH, e a Educação Ambiental do Parque de Dois Irmãos. Agora eu vou citar para vocês dois principais projetos que a gente vai implementar. O primeiro deles chama-se Ambiente Mais. É um projeto em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. Vai ser desenvolvido junto às escolas de tempo integral. Anualmente, nós vamos lançar um regulamento e as escolas de tempo integral que tiverem interesse de participar vão se inscrever. A partir daí, vão desenvolver projetos de educação ambiental. Nessa plataforma digital, nós teremos conteúdos, troca de experiências, orientações, filmes do acervo da CPRH, livros, temáticas ambientais das mais variadas e atualizadas, legislações. O segundo projeto que nós vamos implementar vai levar a arte e a educação ambiental para aquelas cidades localizadas no entorno das unidades de conservação de Pernambuco. Nós levaremos teatro, esquetes, contação de histórias, jogos e oficinas de educação ambiental que trabalharão temas importantes sobre a sustentabilidade ambiental, fazendo com que essas unidades de conservação sejam divulgadas e que as pessoas saibam a importância de preservação dessas unidades.